Olá, meu nome é Adolfo Neto e eu vou falar aqui sobre uma implementação de MagSort em Alixir, feita pelo Pedro Castilho, ele compartilhou no Twitter o link, tá lá no Guist, eu vou deixar na descrição. Implementação é essa aqui. Então, olha, tem o módulo MagSort e tem várias funções. A única função que realmente precisa ser pública aqui nesse módulo é a função MagSort, que recebe como entrada uma lista e retorna essa lista ordenada. Mas aí essa função MagSort chama a função MagList, que recebe como entrada uma lista com formato especial e chama essa função MagPass e a MagList recursivamente. A função MagPass chama a função Mag e a função Mag, ela só chama-se própria recursivamente. MagSort. Então, vamos, o que eu quis, assim, eu olhei o código do Pedro Castilho, eu tive uma ideia geral, mas eu queria realmente entender. Para isso, eu fiz o oposto do que normalmente a gente faz quando a gente resolve um código, um problema do Exercism. No Exercism você recebe os testes e tem que escrever o código. Aqui eu tenho o código e eu fui escrever os testes para o código para poder entender este código. Então, aqui está com a fonte bem pequena, mas a ideia é a seguinte, essa função Merge, ela recebe como entrada duas listas que têm que estar ordenadas e o retorno é uma lista ordenada contendo todos os elementos das duas listas ordenadas. Então, aqui eu fiz um, eu criei duas listas aleatórias e a forma de verificar se a implementação da função Merge do Castilho estava correta foi simplesmente pegar essas duas listas aleatórias e chamar Merge e ver se o resultado era igual a simplesmente juntar as duas listas com o operador mais mais e mandar para o sorte, que é o algoritmo de ordenação que está no módulo enum do Alixir. Então, eu fiz esses testes, escrevi os testes, testei, funcionou. O segundo tipo de teste aqui foi, o segundo conjunto de testes que eu fiz foi para essa função Merge Pass. Então, eu demorei um pouquinho de tempo para descobrir o que é que a Merge Pass fazia. Merge Pass tem dois argumentos e eu vi que a Merge Pass, por ela ser chamada várias vezes, então, na primeira passada ela dá um resultado, na segunda passada ela dá outro resultado e assim por diante. Então, aqui está bem pequeno o código, mas o que eu digo é o seguinte, a entrada para essa lista, para essa função Merge Pass, por exemplo, se a lista for 1, 2, 3, 4, a entrada para a função Merge Pass deve ser uma lista assim, é uma lista onde o primeiro elemento não é 1, é uma lista contendo 1. O segundo elemento não é 2, é uma lista contendo 2 e assim por diante. Então, nesse primeiro teste, simplesmente eu fiz isso aqui, realmente esse primeiro teste aqui não acrescenta muita coisa. É mais a partir do segundo teste que é interessante. Então, tem uma lista contendo listas, cada lista com um elemento, com 2, 1, 3, 4. Quando você faz esse, usa o, aplica a função Merge Pass nessa lista, e o segundo argumento é uma lista vazia que ele vai usar para... É interessante, eu estava pensando que, na verdade, como sempre é uma lista vazia, eu vou até refatorar isso aqui, depois eu vou ver se eu deixo lá no list. A única coisa que ele faz, ele tem aqui 2, 1, 5, 4. Então, a primeira coisa que ele faz, ele pega o 2 e o 1, então ele cria uma nova lista com o 2 e o 1 e ordena essa lista. Então, em vez de 2 ser 2, 1, passa a ser 1, 2. Então, agora eu tenho uma lista com dois elementos, o 5 e o 4, cria uma nova lista com isso aqui e ordena. Então, em vez de ter 5, 4, passa a ter uma lista só com 4 e 5. Se for uma passada com uma quantidade de elementos pares, tudo bem, mas se for uma quantidade de elementos ímpares, aí vai ser 2, 1, vira 1, 2. 5, 4, vira 4, 5. E o 0, passa a ser uma lista só com 0. Então, nessa primeira passada, você vai gerar listas com um ou dois elementos. Numa segunda passada, então, o que é que eu fiz aqui nesse teste? Eu peguei o resultado da primeira passada e chamei o MagPass novamente, passando novamente a lista vazia. E aí, como a entrada era um pouco diferente da anterior, então, aqui, ele provavelmente gerou uma lista contendo 3, 4, 2, 8, 2, 3, 1, 5. Então, veja, 3, 4, 2, 8. Na segunda passada, ele pegou o 3, 4, 2, 8 e fez uma lista contendo 2, 3, 4, 8. Ele pegou o 2, 3, 1, 5 e gerou uma lista contendo 1, 2, 3, 5. Veja que isso aqui, voltando lá na função merge, a função merge pegaria isso aqui e já me daria a lista ordenada. Então, o merge pass vai sendo aplicado recursivamente até chegar num ponto onde eu não preciso mais aplicá-lo, e aí o meu resultado é uma lista ordenada. Por último, tem esse teste aqui para a função mergeList. Ficou também aqui bem pequeno, mas a ideia é que a entrada é novamente uma lista com essas características estranhas aqui, uma lista contendo lista com vários elementos, contendo uma lista onde tem várias listas com um elemento, e se eu chamo o mergeList com uma lista desse tipo, ele retorna uma lista ordenada, se eu chamo com duas listas ordenadas, ele retorna uma lista ordenada, e assim por diante. Então, se vocês verem aqui, na função mergeSort, o que ele faz basicamente é, ele pega uma lista, transforma nesse formato estranho aqui, que é para cada elemento, ele troca cada elemento por uma lista contendo apenas aquele elemento, e o mergeList faz a ordenação. Então, é isso que o... Ah, vamos ver de novo aqui o mergeList. Aí o mergeList, ele recebe, se a lista contiver somente um... Se for uma lista contendo outra lista, retorna uma lista, se não, aí ele faz o mergePath e o mergeList recursivamente, e assim vai fazendo como deve ser feito. Então, o mergeList usa as outras funções para fazer o que realmente precisa ser feito aqui. Então, esses testes estão disponíveis aí no link, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. E aqui no final, a única coisa que eu fiz foi simplesmente eu gerei algumas listas, e verifiquei se o resultado de chamar a função mergeSort, e aí eu gerei listas normais, não aquelas listas engraçadas, se o resultado de chamar o mergeSort, é igual ao resultado de chamar enumSort, que a gente sabe que é o algoritmo de ordenação, que já vem com o pacote enum, com o módulo enum do LX, se for igual, é porque a ordenação está funcionando. Então, esse aqui, deixa eu compartilhar agora aqui uma outra janela. Então, quando eu verifico aqui o... Cadê a janela? Ah, essa aqui. Aqui está o projeto com tudo, se eu rodo aqui mixTest, com todos esses testes que eu mostrei para vocês, ele passa em todos os testes. Então, está tudo realmente funcionando. Então, é isso. Eu deixei aí também na descrição do episódio, caso vocês queiram conhecer melhor o Pedro Castilho, que fez esse código, eu deixei os dois episódios em que ele participou, lá do podcast, Elixir em Foco. Tchau.